E aí pessoas, tudo bem, tudo bom? O vídeo de hoje foi bastante pedido, eu queria já ter gravado ele antes, mas não deu. Eu fiz um vídeo abrindo uma caixa surpresa que eu ganhei do Mundo Bailarínístico e nessa caixa que eu ganhei do Mundo Bailarínístico veio... Veio a pirueteira. E eu mostrei, eu surtei, porque eu ia comprar em Joinville. Só que como eu já tinha comprado muita coisa, eu achei melhor não levar. E eu fiquei muito feliz e o pessoal pediu muito pra eu gravar testando ela. E eu não sou nenhuma pirueteira sozinha, né? O máximo que eu dou de pirueta é 4, mas é na sorte. Eu até vou bem na tripla, mas tem dia que nem Jesus na causa, né? Espero que hoje não seja desses dias. E eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar de tênis, de sapatilha e descalça pra ver qual dos três jeitos eu me sinto mais à vontade. Vou também treinar de rabo e vou prender o cabelo pra ver se faz muita diferença. Creio que sim, que eu vou ficar levando chicotadas na minha cara. E se eu tá o passeio super andeoro, andedão, com o braço certinho, eu acho que é mais pra gente pegando o eixo. E aí vai de cada um treinar do jeito que quiser. Eu vou tentar fazer não só a pirueta andeor, vou ver como que são as outras também. Enfim, eu vou testar, vou experimentar a pirueteira. Então fiquem aí. Eu quis testar a pisada pra ver onde que eu ia colocar o peso do meu pé e eu notei que é super fácil de ficar trocando o peso pra frente e pra trás do pé. Só tomar cuidado porque o correto é não dobrar o joelho e não ficar trocando justamente o eixo. Mas vamos ver, né? Senti uma pequena dificuldade de acomodar meu pé na madeirinha de tênis. Ficou meio difícil de me obedecer ali, mas continuando. E o cabelo, obviamente, já me incomodou e eu vou ter que prender porque não dá. Não consegui dar tantas piruetas dando muito impulso. Eu dei mais piruetas dando menos impulso. Eu não sei se é a minha cabeça que não deu conta de girar a tempo ou se realmente é muito rápido pro meu corpo ficar no eixo. De sapatilha, eu senti mais ainda essa questão de ficar trocando o peso enquanto gira. Vendo que não vai dar certo, que vai cair ou que já acabou o giro, tenta tirar o peso do pé pra cima. Porque, sei lá, vai lá que você mantém o peso no seu pé enquanto você tá saindo da pirueta e sai sendo arrastada por ela, né? Eu não sei. Eu testei um pouquinho de pirueta Andedã, Titi, algumas daquelas que eu mostrei no vídeo de tipos de pirueta. Eu achei a Andeor muito mais fácil de fazer com a pirueteira. Pro vídeo não ficar gigantesco, eu cortei muito do que eu fiz na gravação, então eu já tava mega tonta aí. Eu dei muito mais giro do que tá aparecendo no vídeo, então eu já tava pedindo arrego. E eu fiquei mais ou menos uma meia hora só girando, girando, e eu realmente tava muito tonta, como eu nunca fiquei na minha vida. Tive mais algumas tentativas e decidi parar. E foi isso pra esse vídeo. Eu espero que vocês tenham ficado tão tontos quanto eu, porque eu tô pura labirintite nesse momento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem bastante like aqui no vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações de vídeo novo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações de vídeo novo.